Hi, somos as Leromixas. Eu sou a Perry. Eu sou a Laiane. Eu sou a Jade. Meu nome é Nelson. E hoje nos reunimos aqui na câmara indiscreta para falar sobre sucesso, carreira, música e tudo que um dia pode acabar. Deus ajude que não acabe porque não tem mais nada. Amiga, tu não fez uma poupança no Banco do Brasil pra guardar dinheiro? Então amiga, não foi aprovado porque eu comprei uma percata da Zalé e não paguei, meu nome tava no SPC. É melhor do que na boca do sapo. Então vamos responder aqui umas perguntas que os fãs mandaram pra gente e eu quero saber o que é bom pra vocês e o que é ruim pra cacete. Tomara que seja bom porque hoje eu não tô boa. Segura aqui, mulher. Não. Cala a boca, deixa eu ver aqui. O primeiro beijo. Eu quero saber de vocês. Bora lá, Jess. Como foi seu primeiro beijo, Nelson? Sério? Bora, libera. Eu quero saber. Eu quero saber de tudo nesse exato momento. Vai, joga tudo. Então, querida, é o seguinte. O cara pediu pra namorar comigo. Era 12 de junho. Dia dos namorados, alguma coisa assim. Aí ele pegou, ficou rodando a língua na minha boca. Rodou tanto, rodou tanto, que tava centrifugando. Parecia uma máquina de lavar. Ele não sabia o que tava fazendo, não. Só chupando. Arr, que nojo. É isso que eu chamo de uma mulher batalhadora. Diga aí, quanto dente você perdeu no seu chupar na violenta? Três dentes. Olha, minha primeira vez já aconteceu de tudo. Na verdade, doeu um pouco. Não vou dizer pra você que foi tão tranquilo. Foi uma coisa violenta. Doeu um pouco, mas... E você, amiga? Doeu pro cara. É, não sabia fazer direito. Tinha que ensinar ele. Quando eu ensinei ele fez... A minha não tem nem o que contar. Foi tão tranquilo. Mas eu me vinguei. É... Eu contei tudo pra mãe dele. Ele apanhou de vassoura. E me sinto melhor. Ah, então. Vai. Ah! Ah! Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah! Se eu já fumei. Ah, não vou mentir não. Já fumei sim. Já fumei várias coisas pra poder testar, né? Minha cara ficou cheia de espinha. Eu não sei se tem a ver, mas eu fiquei uma desgraça. Os dentes secos. A boca ressecada. Tudo... Dizem que quando você fuma, você paga um boquete pro satanás. Eu não sei se isso é verdade. Você acha? É verdade sim. Ah, tem gente que usa como terapia. Então, querido. É diferente. Terapia é uma coisa. Outra coisa é pagar o boquete pro satanás. Porque, tipo, não é aqui, né? Aham. Aham. Agora é minha vez de pegar, então. Eu estou pensando... Qual foi minha maior decepção da vida? Então, eu pensei. Foi um dia em que era meu... Era meu aniversário. Eu tava muito feliz. Eu achei que ia ter festa surpresa, então. Eu vim escondida. E toda feliz. E todo mundo tirou foto. E não teve aniversário. E eu fiquei, tipo, toda palerma. Olhando pra cara de todo mundo. E dizendo, desgraça, cadê meu aniversário? E não teve nada. Foi tenso. Comigo também ainda. Apanhei. Caramba, você também. Ai, que bom que alguém é mais sofrida do que eu. Eu apanhei. Ai, que alegria. Agora estou bem. Agora estou me sentindo muito melhor. Eu já até superei o meu trauma agora. Agora eu quero ver você superar o seu, querida. Porque o seu foi tenso. Ai, que bom. Eu me sinto tão melhor. Eu me sinto maravilhosa. Ah, tudo bem. Com o tempo a gente supera tudo. Até decepções amorosas. Se fodeu. Toma, Nelson. É minha vez. Eu nem lembrava mais. Que eu tava aqui. Deixa eu ver. Ai, tá nojento. Alguém... O que é isso aqui, gente? Minha gente, tá grudando tudo. Estranho. Mas o que será esse líquido viscoso que está aí? Deixa eu ver. Eu quero esse aqui. Então eu vou ler aqui pra vocês. Então... Uma das integrantes do seu grupo, ela não canta muito bem. E ainda pra completar, tem a cara da mulher do Chuck, a Tiffany. E... Eu acho que tá falando de alguma de vocês. Gente, o povo tem essas brincadeiras mesmo. Uma vez chegaram pra mim e disseram... Olha só a mulher do Chuck. Eu disse... Eu não sou a mulher do Chuck. Eu sou linda pra cacete, caramba. Não sou isso. Eu não sou assim. Amiga, você é a cara dela. Ah, querida. Você é ridícula. Até parece... Até parece que você não parece com ela. Amiga, você foi inspirada nela. Foi inspirada no seu cu. Desgraçada. É, mas isso é brincadeira. É muito parecida, cara. Ai, ai. Quando... Quando eu vi aquela boneca, eu disse... Caramba, é muito idêntico. Deve ser a mãe dela. Não tem jeito. É idêntico. É idêntico. É uma coisa. É muito fácil falar, né, querida? É muito fácil falar enquanto ainda tem três dentes na boca. Porque quando eu arrancar seus dentes, sacana. Você vai ver. Ficar com a boca cheia de... Oi, viu? Uma leva ameaça, gente. Nada mais. Amigo, adoro quando você ficar nervoso e diz que vai me matar. Um dia eu vou. Ai. Então, gente. Espero que tenham gostado e conheci um pouco mais sobre nossa vida. A gente é muito unida. Eu... Eu tô nervosa pra cacete. Então, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Bye. Mas, gente. Pelo menos aquela boneca é boa. Sim, ela ajuda os necessitados. Menos mal, né?